Nós utilizamos o português com algumas expressões e damos algum peso diferente a determinadas palavras e no Brasil as palavras têm, não é outro significado, mas são utilizadas de outra maneira. Outro contexto, não é? Outro contexto. A poesia é de uma maneira diferente. E eu acho que é interessante ver como é que outro povo agarra na nossa língua e consegue comunicar de outra forma. Eu acho que isso é muito interessante. Bem-vindos a mais um Bitoco, o podcast de negócios à portuguesa. O meu nome é Tocha, comigo tenho José Serra. José, e quem é o convidado e hoje não é um convidado? É verdade, hoje temos dois convidados. Temos o Francisco Serra e Mel e temos a Flávia Serra e Mel. Exato. Vamos ter uma estreia aqui no Bitoco, vamos falar sobre desporto e wellness. Mas não vamos só falar de desporto, falaremos também sobre saúde, bem-estar, como melhorar a qualidade de vida e como deixar o sedentarismo, não é? Especialmente agora que é mesmo, vem mesmo a calhar. Esta foi uma das principais missões que levaram a Flávia e o Francisco a trazerem para Portugal uma marca, que é Rapid Fit and Well. É assim? Sim, mas na verdade nós não trouxemos a marca para Portugal. Está bem, então já falaremos. Já falamos um pouquinho. Então vamos falar sobre o Rapid Fit and Well, que é um treino aliado à tecnologia e que dizem que vale por três treinos. Não sei se é verdade, mas vocês já nos dirão sobre isso, não é? Flávia e Francisco, bem-vindos. Obrigado por terem vindo. Obrigada. Nós aqui no Bitoco gostamos sempre de começar pelo início. Vocês são os dois formados em marketing, agora estou na área de saúde e bem-estar, mas na altura, porquê que foram para marketing e o que é que vos apaixonava no marketing? Bom, no meu caso acho que foi fácil. Acho que os meus pais, pelo aquilo que eles me disseram, foi pela falta de ser bom nas outras coisas. Ou seja, como eu não era bom em nada, nem em letras, nem em matemática, acharam que eu era bom para desenho. E pronto, fazia uns bonecos e tal, e gostava muito de publicidade. Eu sempre fui daqueles minutos que, pronto, a malta saía nos intervalos para fazer outras coisas e eu ficava a ver os anúncios. E achava piada, às marcas e tudo mais. Cá em Portugal não havia na altura um curso de publicidade, só havia o curso de design. Eu acho que por falta de opções, acabei por ir para o design gráfico, que depois acabei por nunca fazer muito design gráfico, acabei de entrar nas agências de publicidade. E foi uma coisa que, como eu gostava, e tinha um tio meu que era pintor e que, quando eu era miúdo, ofereceu-me uma caixa grande de lápis, não é? Uma pessoa, quando é pequenina, também olha para uma caixa de 60 lápis. Aquilo é espetacular. É espetacular. Uau, tantas cores. Dá para fazer tudo, não é? E a partir daí fui desenvolvendo um bocado o gosto pela arte, pelo design e mais tarde pela publicidade e pela comunicação e pela personalidade das próprias marcas. Boa. Flávia, e no Brasil foi um bocadinho diferente? No Brasil foi um pouquinho diferente, sim. Eu, na verdade, acabei por ir para o marketing, mas me decidi mesmo na última hora. Eu tinha dúvidas entre ir para a biologia. Biologia? Nada a ver. Biologia ou marketing. No Brasil o mercado de publicidade é enorme e é muito evoluído. Eles têm uma referência direta que é os Estados Unidos. Portanto, esse desenvolvimento do advertising no Brasil foi mesmo muito rápido. Então, sempre foi um prazer ver os anúncios na televisão. Cada hora aparecia uma coisa diferente e esse interesse por tudo que era diferente e novo foi algo que me cativou desde o início. Acabei por fazer, no Brasil não é por um histórico escolar, mas é por uma prova, um vestibular que se faz. É uma prova para entrar na faculdade. E eu acabei por entrar nas duas, biologia e marketing. Me inscrevi nas duas, comecei as duas. Comecei as duas? E após um mês, falei, não, a biologia não é para mim, com certeza. Era um trabalho muito mais, se calhar, isolado. Uma pessoa fica muito mais tempo sozinha. Enquanto o marketing há uma relação interpessoal muito maior. Eu acho que essa parte me cativou muito mais. De contar histórias e de perceber o que as pessoas valorizam. E a partir daí, de repente, criar algum valor para marcas e empresas. Acho que foi isso. Interessante. Agora estás mais perto da biologia do que no início. Um pouquinho. Pois é. Exatamente. Ok. Então, Francisco, tu estiveste na Actual Mix? Estive na Actual Mix. O que é que fazias na Actual Mix? Concretamente? Eu era supervisor de criação. Era um dos braços direitos dos diretores criativos. E era responsável pela Samsung, que é uma marca, como toda a gente sabe, tecnologia. E eu, basicamente, trabalhava a marca Samsung no Brasil para os produtos. Fizemos o lançamento de alguns telemóveis, o S6 e passa a publicidade. Mas já agora, o que é que te atraiu no Brasil? Porque tu estiveste cinco anos no Brasil, não foi? Sim. Além da minha mulher. Mas isso é posterior. Mas a tua mulher já foi lá, não é? Sim. Eu acho que, essencialmente... Foi um chamamento já dele, telepático, não é? Eu trabalhei com o Edson Otaíde no Ogilvy. E trabalhei em Angola também com outros brasileiros em publicidade. E sempre tive a publicidade, a primeira liga, a primeira divisão da publicidade, para mim, era o Brasil. São Paulo. E, para mim, sempre foi, assim, um desejo de carreira, um dia jogar na Premier League do futebol, que era São Paulo. É verdade. Houve um período em Portugal em que os brasileiros tinham uma influência muito grande nas agências. Sim. Sim. Tinha muito a ver com a cultura que eles têm lá e que implementaram cá, nomeadamente o Edson. Nós éramos muito mais cinzentos, não é? Em termos da publicidade. Éramos mais... Até as próprias novelas também é um bocado assim. Nós éramos um bocado mais quadrados, não havia aquela naturalidade. E eu acho que o brasileiro consegue imprimir essa naturalidade e foi isso que os brasileiros, quando vieram para cá, nomeadamente o Edson, quando estava a fazer os filmes publicitários, conseguiu pôr que as pessoas fossem mais naturais em frente às câmeras e não fosse aquela coisa mais... Achas que isso é intrínseco mesmo? É intrínseco deles? Deles? Ou depende das zonas? Eu acho que sim. Eu acho que eles têm uma maneira de olhar para a vida curiosa e são mais soltos em algumas coisas do que nós, sim. E depois isso, acho que esse transporte para a publicidade é uma coisa muito natural para eles. Ou seja, eles dão-se bem em tudo o que sejam atividades mais criativas, não é? Será? Sim, eles são mais abertos. Depois, em termos de qualidade, acho que depende depois também de quem está a julgar e do olho que vê. Mas... Mas a verdade é que do Brasil é muito forte, não é? A área de marketing, design, tudo isso é muito forte. Porquê será que isso acontece? São muito competitivos, desculpa. Não, não, desculpa eu interromper. Eu, honestamente, a minha visão é que o Brasil é um país, em termos culturais, muito mais... Eu vou dizer aberto, mas eu não sei se é bem essa a palavra. Mas é um país multicultural, vamos dizer assim. Existem regiões, e a pergunta foi muito pertinente. Não é em todo o Brasil que se vê o mesmo tipo de desenvolvimento, seja no marketing, seja na parte criativa. Regra geral, acho que é um país criativo, nas atividades criativas acabam por ter mais sucesso. Nas zonas mais desenvolvidas, é o caso da região sudeste, onde fica o Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, são estados mais ricos economicamente e acabam por ser, assim como nos Estados Unidos existe o sonho americano, as pessoas querem ir para os Estados Unidos para darem certo, no Brasil é São Paulo. Eu vou para São Paulo para ganhar dinheiro e fazer a minha vida e mandar dinheiro à família. E as pessoas investem em tudo, criatividade, não se sentem presas por nada, nem por aspectos políticos, nem por nada do gênero. Acabam por investir e vou dar tudo de mim aqui, seja numa agência de propaganda, seja numa empresa de garrafas d'água, não interessa. Então, acho que há um pouco essa necessidade de se provar. Não é um país, em termos políticos, não é muito bem organizado. Tu estás a dizer é que há também uma competição muito grande, não é? Há uma competição enorme. Portanto, e isso leva a que as pessoas tenham que, no fundo, desvencilhar mais, darem mais de si, não é? Provarem muito mais do que seria num país como Portugal, não é? Exatamente. E Portugal até tem uma estrutura em termos até de Estado Social. O Estado Social português é muito organizado, ao contrário do que as pessoas imaginam. É extremamente organizado quando comparado ao Brasil. As pessoas no Brasil não têm essa segurança. Ah, eu se perder o meu emprego vou para o seguro-desemprego. Vai. No máximo por seis meses. Então, as pessoas sabem que não podem contar com isso. Que elas precisam puxar por si e serem mais criativas, investirem mais e tentarem mais. Então, acho que há essa fome, essa vontade de vencer e acabam por desenvolver esse lado criativo mais rapidamente, talvez, não sei. Sim, e também o facto do mercado ser tão grande, não é? Faz com que as próprias marcas necessitem de muita comunicação e isso cria que é preciso marketeers, é preciso publicitários. É verdade. E é aí que vão criando também. E repara, aí é um país que não se sente menos desenvolvido, não é? Do ponto de vista social. Sim. De facto, tens, continuas a ter uma grande diferença em termos de tratos sociais. Há uma grande, há um grande desafio para as marcas, geralmente, que é captar novos clientes, não é? Portanto, ou seja, eles têm a possibilidade de atrair sempre mais gente que não são consumidores, não é? Exatamente. E isso obriga-os a criar novas necessidades, não é? É um mercado muito grande, tem muitas pessoas. Por mais que uma empresa lance um produto e tenha sucesso, ela tem sempre chance de ganhar mais consumidores naquela área. Porque é um país enorme e tem muita gente. Então, a comunicação também tem que ser feita de acordo com isso. É constante, não para e há uma necessidade de conquistar o novo. Eu vou reter os meus clientes, mas eu tenho que conquistar mais clientes, eu tenho que crescer mais. Há uma necessidade de crescer. E essa vontade, seja da pessoa, lá está, a diferença social é gigantesca, enquanto 1% da população brasileira detém o poder econômico do país, existe todo o resto da população que está dividido em tratos sociais diferentes, muito diferentes. Comparado ao Portugal, é incomparável, honestamente. Então, uma pessoa que não tem muito dinheiro vai sempre lutar para ter mais. Eu quero lutar para ser o meu chefe. E quando eu for o meu chefe, eu quero lutar para ser o chefe do meu chefe. E por aí vai. Então, as pessoas têm muita vontade de crescer. Eu acho que esse é o cerne da questão, na minha opinião, dessa criatividade e dessa velocidade, nesse aspecto do país, que acaba por ser muito mais desenvolvido. Já que estamos a falar do Brasil, nós aqui temos vários padrões, quando falamos de brasileiros, sem dúvida. É verdade. E, para além de termos alguns preconceitos, sem dúvida, que existem, também temos, olhamos para o Brasil também como uma grande oportunidade. Sim. E, para aquilo que eu conheço, houve muitas empresas portuguesas que apostaram no Brasil. E houve muitas empresas dessas, se calhar a maioria, que não tiveram sucesso no Brasil. É muito difícil. Eu lembro-me, sobretudo, em tempos tecnológicos, que até fizeram um bom trabalho em Portugal e conseguiram ter bons resultados em Portugal. Vão para o Brasil e o Brasil não funciona. Porquê? É uma questão cultural, na minha opinião. Eu acho que há uma diferença bastante grande do que o público português quer e procura e espera, seja de um produto ou de um serviço. E, no Brasil, a mesma coisa. É muito mais volátil. No Brasil, as coisas acontecem com uma rapidez muito maior em termos de lançamento de serviços e produtos. Existem casos de sucesso também. Eu posso aqui, temos um conhecido, é muito próximo do Francisco, é um dos tios por afinidade. Que levou de Portugal para o Brasil um conceito, que era o conceito da Oi, de telecomunicações. Era da Baby. O Baby, era um modelo de telemóvel. Nós já tínhamos o mínimo, o pré-pago, e ele levou esse conceito do pré-pago de telefone para lá e foi para a telefônica. Na verdade, ele abriu, primeiro foi para a telefônica e aquilo, e foi um boom, aquilo foi um absurdo o que deu certo no Brasil. Por quê? Porque é o celular. Não é todo mundo que tem um celular. E, de repente, quando passam a ter a hipótese de ter um celular, que eu vou conseguir pagar mais barato, mas eu vou, ao mesmo tempo, ter o status de ter um telemóvel, um celular, no caso, isso, aquilo, arrebentou de uma maneira incrível. Ou seja, atua sobre um motor social, não é? Exatamente. Tem que sempre ter um, a comunicação no Brasil tem que sempre ter essa atenção, porque a mesma pessoa que não tem a condição financeira vai sonhar em ter uma Ferrari. Ou um Ferrari, agora ficou. É indiferente. Mas, pronto, então, acho que há sempre um desejo de vencer e de ganhar, que, na minha opinião, é proveniente de um estado social que é quase que inexistente. Sim, mas isso estamos a falar de mercado final, diremos assim, de utilizadores. Agora, mas mesmo no mercado, aquilo que nós chamamos de business to business, não é? Ou seja, o mercado tem empresas. Há uma concorrência. Acontece a mesma coisa, não é? Sim, sim. Há ofertas que parece que funcionam, funcionam na Europa, ou funcionam em Portugal, mas no Brasil depois não funcionam. É verdade. Será que é falta de compreensão, do ponto de vista cultural, na comunicação com os próprios gestores, que não se consegue encontrar as pontes? Eu acho que sim. Eu, se tivesse que dizer, acho que há uma, lá está, é como encontrar uma linguagem comum, não é? Para ser conversada e, de repente, desenvolver um serviço ou um produto que funcione lá. Porque, em termos de funcionar, qualquer coisa pode funcionar no Brasil. É um país com a mentalidade aberta e as coisas podem acontecer. Mas eu acho que os entraves estão exatamente aí. Em encontrarem uma linguagem comum. Em perceberem que há um aspecto sociocultural brasileiro que é muito diferente dos outros países da Europa, da América do Norte e por aí vai. Então, acho que se calhar é isso. Se calhar um trabalho de tentar aproximar mais as duas realidades, as duas culturas, pode facilitar o lançamento de novas marcas lá. Calhar, o que tu estás a dizer de outra forma é que nós temos a ilusão que ambos falamos português. Sim. Não é? Que tanto Portugal como o Brasil falam português. Parece que nós falamos a mesma língua, mas pelos vistos não. Ou seja, o contexto da língua é completamente diferente. É, é subjetivo, sim. Há uma própria liberdade de expressão. Eu acho que Portugal tem uma evolução. Eu vivo cá já há cinco anos. E até por acaso estávamos a conversar ali com o Tocha. E a verdade é que eu noto uma diferença incrível no próprio comportamento do povo português nos últimos cinco anos. Estão mais abertos. E lá está, como em todo lugar, existe preconceito, existe medo, existe uma retração na hora de eventualmente se expor, ou falar ou pensa. Mas eu acho que isso também vem de um histórico, lá está, cultural e político português, desde o 25 de abril até agora, que as coisas lentamente vão tomando um rumo diferente. No Brasil eu acho que é um pouco mais rápido, até por não podermos contar com o governo ou com o Estado Social pela magnitude do país, o tamanho do país e o tipo de governo que lá está instalado nesse momento e que esteve nos últimos anos. O brasileiro tem que se virar. Eu tenho que me virar. Eu vou aqui, vou fazer um trabalhozinho aqui, vou fazer outro ali, mas eu tenho que dar um jeito de conseguir dinheiro para comprar aquilo que é o meu sonho. Ou, para trazer uma empresa, para fazer uma ligação entre uma empresa portuguesa e dentro do mercado business to business e tentar lançar aquilo com sucesso. É preciso encontrar uma língua comum. Não é só falar português, mas entender a cultura do outro país. Eu acho que falta um pouquinho essa ligação. O Francisco foi muito bem sucedido no Brasil, não é? Porque conseguiu capturar a Flávia. Sim. Capturar a Flávia é muito bom. Se calhar foi a contrária. Nunca se sabe, não é verdade. Pois, pois. Mas, diz-me lá, então, tu foste para lá, não é? Portanto, fizeste uma aposta. Sim. Foste lá para a parte criativa e estiveste lá cinco anos. Sim. O que é que isso te deu, esses cinco anos? Para além da Flávia? Em termos pessoais, deu-me muita coisa. Em termos pessoais, deu-me muita coisa. A desenvoltura, estar em contato com outras culturas, sem dúvida alguma, que é um ponto benéfico da minha ida para o Brasil. Trabalhar com outros mercados também é muito bom, porque aprendemos muita coisa, trabalhar com outros profissionais com outra cabeça. Como o José estava dizendo há pouco, é uma maneira diferente de utilizar o português. Português, nós utilizamos o português com algumas expressões e damos algum peso diferente a determinadas palavras. E no Brasil as palavras têm, não é outro significado, mas são utilizadas de outra maneira. Outro contexto, não é? Outro contexto. A poesia é de uma maneira diferente. E eu acho que é interessante ver como é que outro povo agarra na nossa língua e consegue comunicar de outra forma. Eu acho que isso é muito interessante. Sim, acho que isto é um grande aviso, é um grande aviso para todos os empreendedores, não é? Que olham para o Brasil com ambição e com olhos grandes. Eu posso lhes dar até outra dica interessante, que é... Eu também estive em Angola há três anos e sou português. Apesar de tudo aquilo que vocês estavam a falar e que eu acho que tem um grande peso, o que acontece também muito no Brasil é ter uma pessoa lá que conheça e que seja quase que uma cara metade, um sócio muito forte lá, para que esse negócio eu consiga arrancar. Eu acho que, salvo o erro, a Jerónimo Martins tentou entrar lá algumas vezes e saiu com negócios falhados. E o que eu ouvi dizer das pessoas lá é que faltou sempre um pé bem assento lá. Alguém lá que viva o Brasil e que também viva a empresa e consiga criar essa ponte. Porque o investidor e as empresas que vão para lá e vão numa ótica de... Vou lá pôr uma coisa e tentar controlar ou gerir à distância ou gerir só eu, sem nenhuma ligação no Brasil, por norma não costuma funcionar. Ou seja, não basta contratar lá alguém, não é? Sim. Tem que ser alguém que... Vista a camisola. Exatamente. Portanto, que seja um sócio, que seja um confundador. Exatamente, e que seja disposto a fazer essa ponte, essa tradução, vamos dizer assim. Por acaso é engraçado porque eu tenho exatamente o mesmo feedback disso para China e Índia, por exemplo. São dois países que criaram um negócio lá sem teres um sócio local. E Angola. Angola, Angola, não sei. Mas eu acho piada porque a China ainda também são um país com muita gente, não é? Sim. Falam como o Brasil. Sim. Portanto, acho que é uma realidade de países populosos em que tu pensas, epá, o mercado é gigante, vou para lá, aquilo vai ser espetacular. Mas é exatamente nesses países em que é preciso ter um sócio que conheça muito bem a cultura e esteja com os pés a centros. E que saiba exatamente como aquilo está dividido ali. Como se movimentar. Como se movimentar ali, exatamente. Acho que essa movimentação, o navegador, é fundamental. Então, e vocês, quando é que decidiram? Quando é que o bichinho empreendedor começou a... foi junto já? Na verdade, a história é engraçada. Tanto eu quanto o Francisco trabalhamos com marketing, eu e publicidade, ele, como criativo. Mas quando nos conhecemos, já éramos os dois empresários. Eu tenho uma empresa de investimentos imobiliários no Brasil, também, com a minha família e já trabalhava nessa empresa há algum tempo, há pelo menos cerca de quatro ou cinco anos, quando nos conhecemos. E o Francisco já estava com um projeto pessoal no Brasil, também, com uma empresa dele. Quando nos conhecemos e quando optamos por mudar a nossa vida para Portugal, queríamos encontrar um tipo de negócio que fosse adequado às coisas que nós somos apaixonados, e somos apaixonados por algumas delas, portanto... Mas porquê que vocês decidiram vir para Portugal? Olha, eu vou ser muito objetiva e muito direta. Segurança. Qualidade de vida nesse aspecto, e no aspecto segurança, não tem nada a ver. É muito diferente, eu cresci em São Paulo, é uma cidade gigantesca, mas com, como é que eu vou dizer, com costumes que eram necessários para viver e crescer ali. Um exemplo muito rápido, uma pessoa em São Paulo, a conduzir, está sempre com os vidros fechados. Sempre. É raríssimo ver um carro com os vidros abertos. Por quê? Porque você vai ser acelerado. Para ligar o ar-condicionado. Isso também. Isso tem que ser. O calor tem que ser. Mas não é pela segurança, as pessoas têm medo, as pessoas não param no farol após as dez da noite. Então passam no vermelho? Vão abrandando, olha, olha, não tem ninguém, passam. Isso, assim, eu cresci com esses costumes. Portanto, para mim, isso, eventualmente, era algo normal. Não passas vermelhos aqui em Portugal? Não passo vermelhos aqui em Portugal, não. É só que isto é gravado e a GNR pode estar ouvindo. Sim, claro que sim. Não, pelo contrário. Eu, depois de três meses a viver aqui, tive a certeza absoluta que nunca mais ia querer voltar a viver no Brasil. Porque eu acho que o espaço que a questão da segurança ocupava na minha cabeça era tão prioritário e tão grande que quando ele deixou de desistir eu fiquei com um tempo, como assim, agora o que eu vou pensar? Eu tenho tempo para pensar em outras coisas. Parece uma coisa muito simples, mas afeta todos os brasileiros que vêm morar. Para ti foi igual, Francisco? O meu regresso. Se não é, tu foste para lá e depois decidiste voltar com a Flávia, o que é que pesou na tua decisão? Para mim foi qualidade de vida, não só a segurança, mas a qualidade de vida em geral. Os nossos bitox. Bitox. É isso, tem que ser. Eu acho que os jequenzinhos com rosto de mate e o vinho verde ou o vinho branco a ver o mar. E eu tinha um lado publicitário que adoro. Adoro publicidade, adoro marcas e queria sempre ter uma marca minha para poder trabalhá-la. Porque quando nós estamos em agência e estamos a trabalhar as marcas dos outros, temos mais limitações. Temos que convencer porque é que por aquele caminho é melhor. Em Portugal eu só trabalhava marcas na parte de comunicação. Quando fui para o Brasil comecei a trabalhar marcas na parte estratégica, porque eu tirei um curso de planeamento estratégico de marcas no Brasil. E depois acabei por mudar dentro das agências de departamento. Fui para a parte de planeamento estratégico. E na altura nós tínhamos 10, 12 horas diárias de trabalho. E era pouco. E eu via os meus colegas de sucesso com um, dois, três divórcios. Tercerizavam os filhos. É pá, eu vejo meu filho uma vez por mês, duas vezes por mês, mas vivo na mesma casa que ele. Eu vivo, vivo, mas tenho lá uma babá para tomar conta do filho. Então essa competitividade que estávamos a falar ainda há pouco, faz com que as pessoas vivam só para o trabalho. E se nós quisermos ser, ou somos geniais, e eu não acredito que há grandes génios, não é? Tirando um ao outro, o resto é muito trabalho. Então para trabalhar tanto ou mais temos que ser produtivos e temos que dedicar horas. E houve uma altura na minha vida, a trabalhar na Actual Mix, com um volume de trabalho gigante, com muita gente para que eu era responsável, e a pilha de trabalho a aumentar, e comecei-me a sentir mal. Na altura era só um ataque de ansiedade, mas eu não sabia. Ah, fisicamente mal. Fisicamente mal. Senti uma dor no peito, e eu sou um bocado hipocondríaco, pensei logo. Ui, já fui. É agora, é agora. Chamei a ambulância, é agora. Vou morrer. Pensei logo nisso. Comecei logo a ligar para a minha mulher, olhe, isto não está a dar, não sei o quê, estou-me a sentir mal, não sei o quê. Pá, tem calma. Depois percebi que era da ansiedade, e o meu pai é cardiologista, e disse-me que era um reflexo intercostal. Uma dorzinha que dá às vezes. Pode acontecer com o stress. Mas isso deu-me um sinal de que o estilo de vida que eu estava a ir, não era aquele que eu queria para mim. E eu sou surfista, o surf também é uma coisa que não tem hora para acontecer, e eu sempre desejei ter essa liberdade. Eu posso trabalhar muito, e eu gosto muito de trabalhar, mas se estiver a dar umas ondas, e se aquele for o dia que está a dar ondas, mas por que não eu ir? Se for quarta-feira de manhã, vou lá, depois trabalho, compenso à noite, trabalho sábado, trabalho domingo, mas gostava dessa plasticidade. Nas agências eu não tinha isso. E até porque estavas a trabalhar para outro empregador, não é? Não é a tua marca em que tu podes escolher o teu horário de forma mais fácil. Sim, e não é que eu hoje em dia tenha muito tempo livre. Isso é o que depois normalmente acontece. É o engano de todo empresário. É verdade. Vou ter mais tempo. Vou ter mais tempo, mas ainda estou a tentar conquistar, e aos poucos estou a conseguir. E então, e o que é que vocês... Essa é outra ilusão. Que eventualmente vai acontecer, não é? Nós avançamos e a meta também. É como o horizonte. É como o horizonte. Vou atingir o horizonte. E depois é redondo. O horizonte está sempre lá para frente. A terra é redonda, o horizonte vai andando. Então vocês juntaram-se e disseram, pá, temos que ir para Portugal, temos que arranjar um projeto para nós, para levarmos para Portugal. Sim. Foi nesse sentido? Na verdade, a nossa intenção era, eu já era empresária no Brasil, o Francisco também. Se vamos voltar e vamos ter uma vida em Portugal, acho que faz mais sentido abrirmos um negócio próprio do que ser, tanto eu quanto ele, chegamos a essa conclusão. Vamos abrir um negócio nosso. E começamos mesmo muito do início. O que nós gostamos? O que nós somos apaixonados? Cada um de nós. Vamos tentar encontrar pontos comuns. E de repente, a partir daí, vamos conseguir encontrar um mercado e um negócio que faça sentido para nós. E chegamos ali a três finalistas. Somos apaixonados por desporto, somos apaixonados por tecnologia e somos apaixonados por tentar ajudar as pessoas a se sentirem melhores com elas mesmas e terem uma qualidade de vida melhor. Ok. Então, começamos a afunilar e começamos a perceber que íamos para a área de saúde, bem-estar e desporto. Dentro disso, vamos ver como está o mercado português. Além de estudarmos muito o mercado português, há uma grande diferença entre estudar e vivenciar o mercado português. Eu nunca tinha vivido em Portugal. Francisco já estava fora de Portugal há mais de cinco anos. Então, optamos por, vamos tentar encontrar um franchising que tente juntar essas paixões. Um franchise porque, no fundo, é um conceito que já está criado, já está aprovado, é muito mais rápido começar. Exatamente. Não temos que estar aqui e inventar uma marca. A ideia inicial era essa. Pela falta de experiência no campo, nesse caso minha até e do Francisco, mais pelo distanciamento, já há cinco anos fora, queríamos encontrar algo que o primeiro caminho das pedras já tivesse minimamente feito. E, a partir daí, vamos desenvolver o negócio. E, nesse aspecto, ter um franchising é muito bom e nos ajuda em várias questões. Por outro lado, temos aquela situação que estamos a trabalhar uma marca que não foi criada por nós. Sim. Tem sempre limitações do que é que podes fazer. Exatamente. E temos que contar com o que vão desenvolver para essa marca. Ou seja, em termos de comunicação, em termos de processos bem desenvolvidos. Tudo você depende do franchiser, do master franchiser para fazer. E quando as coisas não estão bem alinhadas com a nossa proposta, com o que nós gostaríamos, acaba por não ser o mais motivador possível. Nós viemos para Portugal, compramos um franchising chamado Rapid Fit and Well, fica em Campo de Urique, e tivemos uma grande lição, tanto pelo lado positivo como pelo lado negativo. Às vezes, o lado positivo é que sim, já era uma marca, já estava instalada, já tinha minimamente uma estrutura montada. Mas já estava instalada em Portugal. A marca, sim. É uma marca de origem espanhola, que chegou a Portugal em 2015, e na altura que nós abrimos o nosso espaço em Campo de Urique, já existiam três instaladas. Uma em Leiria e duas em Lisboa. Nós éramos a terceira em Lisboa. E correu bem dentro do possível, mas haviam alguns erros estratégicos e algumas falhas na parte da comunicação da marca, que, ao longo dos anos, veio mostrando a mim e ao Francisco, que se calhar aquela ideia de ter uma marca própria era mesmo o caminho que deveríamos seguir. E eu vou passar a palavra a ele, mas eu acho que a ideia foi mesmo essa. E quando optamos, ok, então o que vamos fazer? Já temos o franchising há dois anos, se calhar vamos conversar com o Master, e eventualmente vamos sair da marca, vamos criar uma nossa. E assim foi feito, começamos a negociar, no ano passado, no começo do ano passado, levou algum tempo para tentarmos... Mas já estás a ir muito à frente. Estou, não estou, está bem. Pronto, tem razão. Eu também percebi que estou a falar. Antes disso, o que é a Rapid Fita Noel? Rapid Fita Noel é um conceito de treinos personalizados com eletroestimulação. Ok. Vou ser eletrocutado. É um bocado por aí. Ok. Temos esse estigma em cima de nós. Mas, na verdade, é o quê? Houve uns tipos, na Hungria, que olharam para a fisioterapia e viram que aqueles pequenos elétrodos que nós pomos nas pernas, quem já fez recuperação muscular sabe o que é. Mas é... Lembras-te quando nós víamos na TV Shop aquela malta de sentado nos faz com o cinto na barriga? Pronto. O Ronaldo também não andou com umas coisas dessas? Também tem umas coisas dessas. Inclusive, ele tem uma das nossas máquinas em casa dele. Ok. Mas ele não pode divulgar isso? Não, não pode. Não pode ser. Ok. Ninguém ouviu. Ninguém ouviu. O que existe de várias tecnologias. A Hungria, curiosamente, é a líder mundial em tecnologia. De eletroestimulação. De eletroestimulação. A Hungria? A Hungria. Porquê? Eu acho que deu para aí, calhou. Como os brasileiros dizem que calhou para aí. Não sei dizer exatamente o porquê. Havia muita eletroestimulação na União Soviética. Na União Soviética, exatamente. Assim como Cuba tem um departamento de medicina muito grande, também ninguém entende muito bem porquê. Quer dizer, quem está na área sabe, mas Cuba tem grandes médicos e a Hungria tem grandes pessoas ligadas à eletroestimulação. Explica melhor o que é que é isso. Eletroestimulação com o treino. É um colete, não? É um colete e um arnês, ou um cinto, um calção, que os dois juntos conseguem estimular até 90% dos músculos do corpo. Do pescoço para cima não gostamos de pôr porque não é muito bom. Não dá para aumentar o cérebro. Mas o que acontece é que com um personal trainer a dar-te um treino de 20 minutos com esse fato, o teu treino consegue ser optimizado até 5 vezes mais. Então, tu em vez de estares a fazer um exercício e recrutares 20% da tua fibra muscular, por exemplo, a fazer um curl num bíceps, portanto, pegar num peso e a puxar o peso para cima, o que a máquina faz é que consegue recrutar toda a fibra muscular, então um exercício é muito mais rentável. Os personal trainers costumam dizer que levamos o músculo à exaustão mais rapidamente. Portanto, o músculo só é construído quando entra nesse modo de exaustão. Quando a máquina ajuda e potencializa isso tudo, nós conseguimos ganhar muito mais tempo. Então, um exercício, sei lá, básico, por exemplo, de pernas, além das pernas de eu estar a trabalhar as pernas, também consigo trabalhar os braços porque a máquina também está a trabalhar isso. No fundo, tu vestes um colete que te vai dando mini eletrochoques, mas vais continuando a fazer exercício. Sim. E isso faz com que o exercício que estás a fazer seja mais, digamos, eficiente. Eu tenho aqui uma coisa para dizer. Eu, se não tivesse um negócio, continuava a falar em choques, mas eu acho que tenho esta missão de desmistificar essa coisa dos choques. Ok, então conta lá. A eletricidade, ou os impulsos elétricos que vêm para os nossos músculos, na verdade, é uma mimificação dos impulsos elétricos do cérebro. Ok. Então, a eletricidade, feita de determinadas maneiras, pode sim dar energia e queimar até. Esta eletricidade, na verdade, são reflexos dos teus impulsos cerebrais. Portanto, basicamente é uma máquina que está a dar comandos aos teus músculos. A ideia dos choques elétricos... Está a enganar os músculos, não é? É, de certa forma está a simular. Mas sentes alguma coisa? Na verdade, posso... Sentes o músculo a contrair? Posso... Não sentes eletricidade? Sentes-se, é só o músculo a contrair? Então, é uma sensação de formigueiro, é o que se sente. Basicamente, esse fato, esse colete, esses calções, tem elétrodos distribuídos por ele, são 16 elétrodos, e esses elétrodos recebem um impulso elétrico que vai simular quase na perfeição um impulso elétrico do nosso cérebro. Basicamente, a sensação de contração, o que nós sentimos é um formigueiro, pode ser mais intenso ou menos intenso, dependendo de como foi calibrada a máquina. O treino em si, ou seja, como é que surgiu? Como é que eles passaram de algo local ou dos impulsos elétricos que eram usados, as correntes russas que eram usadas nos atletas russos, para o que temos hoje? Essa marca húngara desenvolveu o chamado whole body training, ou seja, treinar o corpo inteiro. E ao invés de receber um estímulo numa zona, uma pessoa que rompeu um ligamento do joelho, por exemplo, quando vai fazer uma recuperação, tem a fisioterapia e tem ali os estímulos elétricos para a construção muscular daquela zona. Por quê? Porque o músculo ajuda a proteger qualquer zona do nosso corpo. Esse tipo de treino, quando foi desenvolvido, foi uma adaptação de algo que era somente localizado para um treino no corpo inteiro. Portanto, vamos tonificar e trabalhar a musculatura de todo o corpo, simultaneamente. E não simultaneamente paradinhos. Ninguém vai vestir o fato de ficar assim paradinho. Nos fadas. Não é uma ginástica passiva, não. Quanto mais uma pessoa se movimenta e faz um treino ativo, a resposta que o corpo tem e a contração muscular que acontece faz com que as próprias fibras musculares sejam destruídas e depois reconstruídas. É assim que nós construímos músculo. Elas primeiro se arrebentam e depois voltam a se construir mais fortes. Esse trabalho, esses impulsos elétricos e o tipo de trabalho que a máquina pode fazer, pode ser tanto para uma pessoa que quer fazer uma construção muscular e ficar super forte, como o Usain Bolt, por exemplo, ou uma pessoa que quer ficar fit, mas mais esguia, como um maratonista. É possível fazer os dois tipos de trabalho. Eu acho que essa é a parte mais interessante. E esse é o trabalho que os PT's fazem, adaptam-se, por isso é que vocês têm um PT para cada pessoa, para cada treino, para ele perceber o que é que tu queres e fazer o treino nesse sentido. É muito mais do que a parte estética. Eu tenho uma curiosidade. Qual é que é a vossa argumentação para os céticos? Porque imagino que haja vários céticos sobre este tipo de exercício. É muito simples. Venham experimentar. Mesmo o treino, nós até oferecemos o primeiro treino, para as pessoas irem lá experimentar e perceberem do que se trata, o que é. Não são obrigados a ficar conosco e se inscreverem, não. Vão lá experimentar. Vejam. Acho que nada melhor do que a própria pessoa passar por essa experiência e perceber. Por quê? Ah, mas só com um treino uma pessoa vai notar o quê? Vai notar menos retenção de líquidos, vai notar mais energia, porque a máquina, quando envia impulsos elétricos, ela ativa a nossa circulação e, consequentemente, o nosso metabolismo. Uma pessoa fica com mais energia. Tem mais energia. Está com a circulação e a oxigenação do corpo toda em check. Então, acho que essa é a parte mais interessante. Experimentem. Experimentar. Não gastam nada. Vão conhecer o espaço. Experimentam como é treinar com a eletroestimulação. E mais, não só com a eletroestimulação, mais com o personal trainer, que faz toda a diferença do que fazer a eletroestimulação. Sim, porque isto não é magia, não é? Não é magia. Como vocês estavam a dizer, metes uma coisa no pé, sentas-te no sofá e, de repente, estás tonificado. Sim. É uma coisa que requer trabalho, não é? O melhor é tomar um comprimido e ficar logo tonificado. Pronto? Que sermos todos tonificados. A vermos de lá chegar. O objetivo principal é mesmo trabalhar junto com o personal trainer, que vai desenvolver um plano, junto consigo, para alcançar aqueles objetivos que não são só estéticos, são objetivos de qualidade de vida. Pode ser uma pessoa, uma senhora de 80 anos, que não queira se sentir cansada depois de chegar a casa com sacos de compra. Agora, é um objetivo suficiente para uma pessoa treinar, notar a diferença, não só na tonificação muscular, mas na energia e perceber, de fato, que aquilo é uma mais-valia. Só para complementar a parte dos choques, por que não levamos choques? Aquilo é um circuito fechado, completamente fechado. Tem todos os ISOs necessários, tem todas as aprovações, não só do FDA americano, mas como do Infarmed em Portugal e todos os Anvisa no Brasil e por aí vai. É um método que não é concorrente a um ginásio tradicional, simplesmente são opções. As pessoas podem, nós temos muitos clientes que são clientes de ginásios, mas que também são nossos clientes. E outros que não, detestam o ginásio e ainda bem que é rápido, que eu vou lá, faço um pouquinho e sei que aquilo vai me trazer benefícios. Na prática é concorrente. Exatamente, e aí é que nós começamos a apanhar aqueles sedentários que começamos a falar, José. É um país sedentário, Portugal. É, não é? 70% da população portuguesa é sedentária. Então, os nossos ouvintes, o nosso ouvinte neste momento, muito provavelmente é sedentário. Sim. Não sei. Tem 70% de probabilidade de ser. Pode estar a correr na passadeira e ouvir este podcast. Isso era top, para depois poder comer um bitoque. Exatamente, exatamente. Então, quais são os vossos planos que a fita de Noel é? Estamos, já, já. Vamos agora voltar àquela conversa que estávamos à bocada anterior a pouco. Sim, eu vou passar a palavra ao Francisco, mas vou só contar aqui a nossa estratégia. A saída, o projeto de saída começou já em 2019, no início do ano. Se arrastou um pouco, é um processo demorado, que requer conversas e chegarmos a conclusões junto ao antigo Master Franchiser. E assim ficou definido e foi... Mesmo porque vocês tinham contratos de não concorrência, não é? Não, tínhamos um contrato, não só com a cláusula de não concorrência, mas um contrato que tinha um período mínimo. Ok. Então, isso foi tudo muito bem conversado e foi super amigável. Foi uma coisa que, afinal, ocorreu muito bem e conseguimos concluir e efetivar a nossa saída, mesmo na altura da pandemia. Temos uma mira que foi mesmo ali. Então, muito bem, vamos trocar de marca. Eu e o Francisco já vínhamos pensando numa nova marca e como é que ela vai ser e como é que vai se chamar e qual vai ser o conceito à volta dela e tudo mais. E por incrível que pareça, por mais que tenhamos tido uma quebra na altura do confinamento, que é natural, acho que todos os ginásios tiveram uma quebra, também, por outro lado, nos deu mais tempo para nos dedicarmos à construção desse novo projeto. E vou passar agora. E já temos marca? Temos marca. Já temos marca. Ok, então? Então, a marca chama-se F1 Training. E F1 porquê? F1? F1, 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 F1. Na verdade, e as pessoas dizem, mas isso não é muito criativo, estes que são publicitários e fazem uma coisa que é igual à outra. Mas, na verdade, nós tivemos também a ajuda de uma consultora de fitness, que trabalha outras grandes marcas, Fitness Set, Home's Place e tudo mais. E nós, quando quisermos sair deste franchising, porque não somos da área de fitness, achámos por bem arranjar um consultor de fitness. E desenvolvemos, juntamente com ele, esta nova marca. O F1 vem muito da velocidade e da tecnologia. Nós queríamos, acima de tudo, descolar-nos da ideia de eletroestimulação e passar mais para a ideia de tecnologia e rapidez. Rapidez de resultados. Claro que há quem diga que rápido e bem não há quem, mas há. Quando tens dinheiro, podes ter um rápido e bem. Funciona, é rápido, mas as pessoas têm que pagar por um serviço diferenciado. F1 surge um bocado por aí, que é o F representa Fast, Fórmula, Fitness. E o 1 é o personalizado. Tudo isso com o training. O training é uma estratégia de marketing para dizer exatamente o que é que nós fazemos. Então, o site, que é f1training.pt, que ainda não está no app. Se entrarem agora, não vão ver nada. Portanto, todo este processo que nós estamos agora a decorrer e que a marca há de ser lançada a meio de outubro, é à volta desse conceito, então, de tecnologia, rapidez e praticidade. Uma das coisas que esta Rapid Fit e Noel nos deu foi uma visão do mercado e o que é que as pessoas procuram realmente. Portanto, estas pessoas que são sedentárias, que não têm tempo, que não gostam de ginásio, para eles é uma coisa que seja prática, quase uma injeção. É pá, eu vou ali, levo-me a vacina e vou-me embora. E estes treinos rápidos é um bocado por aí, é uma injeção. Mas tem que se deslocar, não é mesmo, não é? Para já. Tem que se deslocar? Deslocar até lá. Deslocar, sim. Deslocar ainda tem. Ou não, porque a ideia, lá está, a ideia de descolar pura e simplesmente da eletroestimulação, é porque não só é a eletroestimulação em termos de tecnologia que está sendo usada aqui. A pandemia veio para nos trazer muitas coisas, nós já tínhamos um projeto de ter também a opção de treinos online, e isso simplesmente foi reforçado na altura do confinamento e percebemos que é uma alternativa real e que faz sentido, seja porque as pessoas podem não querer sair de casa, não querem se deslocar até o ginásio, ou simplesmente porque estão em trabalho, estão em viagem e não podem fazer, teriam que fazer pontualmente. Assim foriam em casa, não é? Assim poderiam fazer em casa. Só tinham que se ligar à tomada, não é? Tinham que se ligar pelo telemóvel, pura e simplesmente. E do nosso lado, nós temos no nosso estúdio, temos preparado uma pista de treinos somente online. Ou seja, tem todo o aparato tecnológico necessário para um personal trainer dar um treino, que aí sim não será com eletroestimulação, mas usará a tecnologia online para podermos fazer também essa... Sim, mas aí vocês vão competir com todos os outros que já existem, não é? A competição vai sempre existir. Ou seja, tu não tens diferenciação. A oferta do treino online, basicamente, é porque o nosso plano é híbrido. A pessoa não precisa só treinar online ou só treinar eletroestimulação. Eletroestimulação. Ela tem essa flexibilidade, é um plano mais híbrido, vamos dizer assim, e que honestamente, na nossa experiência até então, tem corrido muito bem em termos de adequar-nos ao dia a dia das pessoas. Se a vossa diferenciação continua a ser eletroestimulação, certo? A principal diferenciação é a eletroestimulação. Isso não há dúvida e é importante que ela exista porque é o futuro, é uma parte do futuro do mercado de fitness e do mercado de esportivo. O Francisco contou aqui uma curiosidade do Cristiano Ronaldo. É verdade, não é o único atleta, tem outros, não só jogadores de futebol, mas outros atletas, o próprio Zain Bolt, o Benzema, que tem essas máquinas em casa, exatamente igual as nossas. Por quê? Porque é uma maneira de trabalhar o corpo com menos tempo. E as pessoas hoje em dia prezam pelo tempo. O que mais vale não é o dinheiro, é o tempo. E quando as pessoas percebem isso e conseguem optimizar e cuidarem de si em menos tempo, tem esse benefício da eletroestimulação. Então, quem quiser ter uma máquina dessas em casa, quanto é que tem que investir? Está na casa das dezenas de milhares de euros. Não é uma máquina barata, não é... lá está, não é a maquininha do TV Shop que nós vemos. Há um preparo e há um estudo por trás, há uma maneira daquilo ser... Aquilo foi desenvolvido de uma forma que é ultra personalizável a qualquer pessoa. Desde uma pessoa que tenha pouca tolerância a um estímulo e possa fazer com algo muito fraquinho, mas ainda ter resultados. E também uma pessoa que já é atleta, tem mais resistência e que eventualmente pode até conseguir melhorar um desempenho que não conseguiu indo todos os dias no ginásio, por exemplo. Mas nesse caso isso exige que haja uma espécie de investigação sobre qual é a constituição muscular da pessoa, não? Sim e não. Tem dois aspectos importantes. Quando se treina com a eletroestimulação, o impulso elétrico, ele atinge o nosso músculo e, por exemplo, eu vou fazer o contrário. Quando estamos num ginásio ou ao ar livre e fazemos um exercício, trabalhamos no máximo 30% da profundidade da fibra muscular. Quando treinamos com a eletroestimulação, o impulso elétrico alcança 100% da fibra. Portanto, as fibras musculares que são mais próximas dos nossos ossos, mais próximas dos nossos tendões e das articulações, acabam por ser trabalhados, os músculos mais profundos acabam por ser trabalhados tanto quanto os músculos mais externos. Mas isso é importante? Isso é fundamental. Fundamental porque, imagina uma pessoa, olha como nós que temos um trabalho que passamos muito tempo na secretária, acabamos por ter um encurtamento de determinados músculos, glúteo, a zona lombar, começamos a sentir alguma dor, ou seja, tudo que são dores nas costas e falta de musculatura ao redor da nossa coluna, tem a ver com a musculatura mais interna que temos. São aquelas fibras mais próximas à coluna. São extremamente difíceis de trabalhar num ginásio tradicional. Consegue-se trabalhar? Com certeza. Mas leva muito mais tempo para uma pessoa desenvolver essas fibras musculares. Ali, com a eletroestimulação, o propósito principal é fortalecer toda essa zona, toda essa base da coluna inteira, bem como das pernas, para termos um resultado muscular, uma tonicidade muscular melhor e mais rápida. Então, basicamente, a diferença é por isso que é um grande diferencial. É conseguirmos trabalhar as fibras mais internas. Então, vocês na F1, essencialmente o que estão a fazer é, vocês vão manter a eletroestimulação no local, portanto física, mas depois vão ter uma possibilidade de online estender o treino para a pessoa também conseguir fazer em casa. Essa é a lógica que vocês mudaram do Fita Noel, que é a antiga, tinha que ir lá fazer exercício e agora pode fazer. Também, também. Nós temos outras surpresas e temos outras coisas para lançar na F1, mas como user experience e como psicologia do consumidor, nós tentamos trabalhar isso de forma que a experiência em si seja muito boa. Então, uma pessoa vai treinar na F1, vai ter uma experiência diferente do que qualquer outro ginásio de eletroestimulação. E nós tentamos que a tecnologia esteja presente a cada passo. A tecnologia é essa, desde... Existem tecnologias agora no fitness, são os blaze pods, são umas coisas que dão umas luzes. O que é isso? Blaze pod. O que é que é isso? Blaze pod. Blaze pod, basicamente, é uns pods, portanto, é uns discos de luz que nós pomos no chão e, dependendo daquilo que nós queiramos fazer, eles acendem ou adoram aleatória. E nós temos que tocar neles? Temos que tocar ou temos que fazer umas gincanas. É um treino neurosensorial. Ou seja, existem outras experiências, outros estímulos que um treino com tecnologia... E é isso que vocês querem trazer para a F1. Coisas novas. Tecnologias novas na área do fitness. Exatamente. Porque as pessoas não gostam de treinar. Isto é a grande maioria. Não gostam de treinar. Epá, um gajo estar ali a contar 10 agachamentos e depois conta 10 flex. Epá, ninguém gosta de fazer isso. Aqueles que gostam mesmo, se calhar gostam mesmo à série, de estar ali a treinar. Mas as pessoas normais, como eu, tu, o José, a Flávia, Epá, estar ali a contar e abaixo. E só preferia, se calhar, estar com os amigos a beber vinho ou estar na praia, não é? Tem que ser uma experiência. E eu acho que essa experiência passa por aí. Como é que as pessoas podem fazer exercício de uma forma rápida e de uma forma divertida? Tornar essa experiência mais agradável? É, eu acho que é tornar a experiência mais lúdica e mais inesperada. Quando as pessoas, nós temos casos de pessoas que chegam ali, às vezes é uma coisa muito simples como a pessoa chega meio frustrada ou desanimada. Ai, hoje quase não vim. Mas por quê? Epá, eu vim porque tinha marcado e pronto. E a pessoa está ali desanimada. E a diferença do momento em que ela entra para o momento em que ela sai, ou porque o personal trainer inventou uma brincadeira diferente, ou porque meteu um saco de boxe à frente dela e virou e falou, vamos soltar a frustração toda aqui. Ou seja, essa percepção, esse detalhe, a psicologia humana, toda a atenção envolvida, não só com as tecnologias, mas com a própria tecnologia humana que nós temos ali, o potencial humano, eu acho que é algo que traz um diferencial brutal para a F1 em comparação, se calhar, à antiga marca, ou não sei se é a concorrência, mas nós somos muito criteriosos com a qualidade do atendimento e do relacionamento entre as pessoas ali. E acho que isso, aliado a uma tecnologia de topo, conseguimos alcançar um diferencial maior. Como é que vocês veem o futuro do wellness? Epá, riso, hein? O que é que nós vamos estar a fazer daqui a 10 anos? Como é que vão ser os treinos? Vamos ter ginásios? Vamos continuar a ter ginásios. Vamos continuar a ter ginásios. Vamos continuar a ter... Eu acho que é um bocado quando apareceram os bloggers e os youtubers, as pessoas acham, Epá, mas isto aqui vai ser uma fase. Não, as pessoas... Vai haver isto para o resto da vida. Assim como o treino online vai ser para o resto da vida. Então, há várias coisas que vão aparecendo e que as pessoas acham que são fases, mas acabam por entrar no dia-a-dia. E a eletroestimulação, para os mais céticos, achavam que era só uma fase e hoje em dia já se fala em congressos de fitness da eletroestimulação como uma coisa que... Como um nicho de mercado real. Em relação ao fitness em si, sim. Vai aparecer cada vez mais tecnologia. Daqui a 10 anos vai haver mais tecnologia. Inclusive, nós fomos a um congresso de fitness aí há uns tempos, onde mostravam as novas tecnologias do fitness, desde espelhos que as pessoas têm em casa e tem uma ligação por um aplicativo e o próprio aplicativo depois faz com que no espelho apareça uma imagem. Mais magra do que aquilo que... Isso era o ideal. Isso era o ideal. Isso quando for lançado eu quero. Tu não tens esse problema. Não, mas é importante. Eu acho que... É uma televisão, ao fim e ao cabo, que está um PT do outro lado e é um espelho, então eu estou-me a ver a mim no reflexo, mas está a pessoa a fazer um exercício, eu estou a fazer o exercício. Um bocado como aquela coisa da Playstation das danças. Sim, sim, sim. Só que é com o fitness. E depois tens o AI, a realidade aumentada, a realidade virtual. Sim, sim, sim. Mas eu acho que acima de tudo vai caminhar cada vez mais para especialização. Acho que a palavra que mais me vem à cabeça é especialização. Vai cada vez haver mais ginásios especializados num determinado tipo de coisas. Aquelas grandes superfícies vão ter tendência a desaparecer e estas novas boutiques vão aparecer cada vez mais. Vai ser a boutique especializada em treinos para mulheres, a boutique especializada em treinos com eletroestimulação e por aí vai ser essa especialização. Para programadores, o pessoal que está habitando, o computador. Exato, também, também. Eu por acaso discordo um pouquinho do Francisco em relação às grandes superfícies desaparecerem. Eu acho que essas grandes superfícies não vão desaparecer. Não, mas no sentido de que não vai ser esta massificação porque até agora era só fitness set, home's place, ou seja, eram sempre grandes ginásios e depois tínhamos os ginásios de barro. Não havia uma especialização de uma cadeia de boutiques pequena. Mas tu dizes porque acreditas que vai ser assim ou porque te convém que seja assim? Não, é porque eu li. Eu li algumas tendências. O que eles dizem é que os grandes ginásios, por exemplo, nós temos em Campo de Orico o nosso estúdio. É impossível, acho eu, que um grande ginásio entre em Campo de Orico pelo preço de um metro quadrado. Então, às vezes, nós temos um grande camião mas o bairro tem ruas estreitas, o camião não entra. E eu acho que estes ginásios mais pequenos têm essa particularidade. Quando nós costumamos, é como os minimercados e os supermercados, não é? Já não há uma construção de supermercados como havia antes que agora já há o minimercado, os mercados do bairro e parou, estagnou essas grandes superfícies. E com os ginásios é um bocado assim. Vai haver uma altura que vai estagnar essas grandes superfícies e vão começar a aparecer mais estes pequenos estúdios. Eu acho que a tendência de aparecer em pequenos estúdios vai aumentar. Isso não é porque me convém, honestamente. Eu acho que, é claro, preferia ser a única e todas as pessoas viessem treinar conosco. Isso era lindo. Mas, por outro lado, sou a favor da concorrência porque acho que é importante. É a concorrência que nos puxa para sermos cada vez melhores e cada dia melhores. Acho que essas pequenas superfícies vão começar a aparecer mais, as boutiques de fitness. E acho que as grandes superfícies vão continuar a existir, mas vão começar a se compartimentalizar um pouco mais. ou seja, dentro de um home's place se calhar vamos ter mais serviços bem definidos. Eles próprios vão segmentar. Eu acho que sim. Isso é interessante. Eu acho que sim. Qual é a oportunidade que vocês vêm aí para startups e para empreendedores? Na área do fitness? Sim. É um mercado, é assim, eu vou começar e depois vou passar a palavra ao Francisco. Eu acho que é um mercado, aqui em Portugal, que ainda carece de muito desenvolvimento e de investimento, pura e simplesmente porque temos uma oportunidade gigantesca de ajudar uma população que ainda é extremamente sedentária. E quando eu digo sedentária é simplesmente pelo fato de se podemos ter mais saúde, se podemos evitar tomar mais remédios e simplesmente vamos ter mais qualidade de vida porque não investir nesse lado. O investimento num mercado que proporciona qualidade de vida faz sentido, na minha cabeça e acredito que na maioria das pessoas também faria sentido. Acho que é um mercado que tem ainda muito espaço para crescer aqui em Portugal. Eu posso falar em comparação com o Brasil de imediato, onde temos um mercado extremamente desenvolvido na parte do fitness. Estão anos luz à frente. Mas, por outro lado, Portugal tem um... Eu sou uma grande admiradora do povo português nesse sentido. Acho que são criativos, sim. Por mais que os brasileiros tenham, se calhar, isso muito mais evidente para o mundo. Acho que as pessoas aqui são extremamente criativas. E quando colocam... Se colocam à frente e falam ok, eu vou criar isso e vou fazer costuma sair lindamente. Costuma ser líder de mercado quando fazem. Desde uma coisa tão simples como o Via Verde que chegou ao Brasil. Porque era português. Foi o primeiro... Foi um português que criou, se não me falha a memória. Não é? A Via Verde. No Brasil ele chama sem parar. Mas é exatamente a mesma coisa. E é uma tecnologia que surgiu cá. Então, o investimento em coisas que fazem sentido para o futuro. Vamos economizar tempo, vamos ter mais qualidade de vida, vamos precisar menos de hospitais e medicamentos. Por que não? Repara, em bom rigor, em bom rigor, acho que qualquer país, e Portugal, obviamente, merecia ter um programa nacional de qualidade de vida, não é? É mesmo. Ou seja, isso quase que podia ser uma missão de um governo. Uma bandeira, sim. Porque fazer isso, e fazer isso, e obrigava uma data de medidas desde as escolas, desde as escolas primárias até as universidades, mas inclusive em termos de locais de trabalho, determinado tipo de questões de alimentação, de exercício, etc. Sim. Se houvesse um programa a sério sobre isso, e o Estado investisse milhões de euros a fazer isso, ia poupar imenso dinheiro. Eu acho, sim. Em termos de produtividade. Mesmo. Em termos de saúde, despesa que saúde está sempre a crescer todos os anos, não é? É verdade. Portanto, iria-se poupar imenso dinheiro. Eu vou dizer aqui uma coisa um bocado controvérsia, José. Então, força. Nós temos forças macroeconómicas na economia que, de certa forma, juntam-se aos lobbies e o lobby das farmácias em Portugal. Das farmacêuticas. Das farmacêuticas. Eu acho que o governo tem pessoas especializadas em perceber o que é que dá mais dinheiro, não é? E por mais que nós devêssemos fomentar a educação física nas escolas, não sei se hoje é obrigatório, mas há uns tempos deixou de o ser e há escolas que nem tinham a educação física. Eu, por exemplo, fiz o décimo, décimo, décimo e décimo segundo e não tinha a educação física na escola. Gasta-se mais quando não se faz exercício físico e quando se gasta mais há mais impostos. Então, é assim um bocado... Eu... Mas o ganho é sempre superior, reparem. E mesmo aos poucos as coisas vão acontecendo. Sim, sim. Agora já não é prometido vender... consumir, vender produtos açucarados, não é? Portanto, nas escolas e acho que é um passo importante. É um primeiro passo, sim. Não é? Agora, ter isso como um programa real de governo não sei quantos anos, não é? Sim. Seria uma revolução. A AGAP está a tentar fazer isso, que é com um movimento chamado Portugal Ativo. A AGAP, que é a associação de ginásios em Portugal, e eles criaram agora uma... E o nome próprio deles, que antes era AGAP, agora passou a chamar-se Portugal Ativo. Eles próprios querem fomentar e levar essa bandeira de promover mais programas de saúde e exercício físico. Não estão a ter muita abertura, nomeadamente pela parte do governo, em coisas pequenas como o IVA. O IVA até 2012 era 6%, e quer ser por um incentivo. Sim, mas independentemente disso, eles estão a ver a parte deles, não é? Ou seja, estão a puxar e fazer lobbying para aquilo que são os interesses deles. Sim. Até os lobbyistas conseguirem mudar, é um bocado mais gasolineiras, que é, as gasolineiras sempre arquivaram projetos de motores alternativos, até elas próprias terem capacidade de fazer dinheiro com outros programas. Eu acho que quando Portugal e as pessoas que... Acho que não foi bem assim. O que aconteceu é que houve um tipo, que é o Elon Musk, que desrompeu completamente isso porque inventou uma tecnologia, não é? Foi para a frente, conseguiu colocá-la no mercado e obrigou todos os outros a saírem atrás. A correrem atrás disso, sim. Há uma história muito engraçada, desculpa interromper, mas acho que é pertinente a essa situação que estávamos a falar. Era ideal que tivéssemos uma bandeira no governo que fosse de fato investir na qualidade de vida. Mas só um paralelo, inclusive, por conta do Elon Musk. O Elon Musk tem uma fábrica, desenvolveu uma fábrica, eu não sei se é no norte da África, não tenho certeza da localização. Mas é uma fábrica totalmente verde, energia renovável, tudo com painéis solares e, enfim, com as tecnologias que ele costuma desenvolver. E essa fábrica, única e exclusivamente, tem o poder de produzir energia para suprir uma cidade como Nova Iorque ou uma cidade como Boston, ou Rio de Janeiro, ou São Paulo. E ele, há muitos anos, que tenta angariar investidores para fazer mais fábricas ao redor do mundo que pudessem produzir energia limpa para o mundo todo. Pelas contas todas que foram apresentadas, precisariam de 100 fábricas como essa, que ele tem uma, para que todo mundo tivesse a energia verde. Ele nunca conseguiu avançar exatamente por conta dos lobbies e dos governos e, pronto, as burocracias e os interesses todos que existem por trás. Em âmbito muito menor, como é óbvio, eu acho que essa parte do, não vou dizer fitness, mas vou dizer desporto e qualidade de vida, que acho que é o que faz mais sentido. Eu acho que era era preciso termos aqui algumas mudanças estratégicas no próprio governo para que isso viesse a acontecer. Acredito que é muito possível acontecer, acho que é uma longa caminhada, é uma bandeira que vai ser carregada por muito tempo até que consiga se estabelecer como um, como algo que tenha um valor real e próprio. Hoje, claro que sim, os impostos e os hospitais e as farmacêuticas fazem muito dinheiro com isso, mas, in the long run, se as pessoas tiverem mais qualidade de vida e mais saúde, o próprio governo se calhar não tem que investir tanto em saúde e etc, porque já vão ter uma base de onde partir. Exatamente. E vai ter pessoas mais produtivas também. Pronto, e fica a dica que também é esse um trabalho dos empreendedores, ajudar a desromper as coisas e tornarmos, e a verdade é com a tecnologia, com várias coisas que estamos a inventar, o mundo vai se tornando melhor e nós vamos sendo melhores pessoas e temos acesso a mais coisas, mais interessantes e a verdade é que o mundo nunca esteve melhor que o que está hoje. É verdade. Em termos de qualidade de vida nunca vivemos melhor do que o que vivemos hoje e seguramente daqui a 10 anos eu acredito que vamos estar a viver ainda melhor. Já estamos a chegar ao fim mas nós aqui no final do Bitok temos que ir a uma frigideira. Ok. Têm aqui uma frigideira com os ingredientes do Bitok e vou-vos pedir que escolham um envelopezinho que tenha uma pergunta para vocês lerem e responderem. Está bem. Está bem. Vamos a isso. Olá. Logo as batatas fritas? Claro, se é fitness tem que ser batata frita. batata fitness. Batata fitness. Vamos ver. Se pudesse eu vou posso podes podes faz assim em força. Se pudesses dar um treino personalizado ao estilo F1 Training quem seria o escolhido ou escolhida? Ah, eu tenho a minha resposta. É isso. Tu respondes tu e depois o Francisco dá a resposta. Fala já. Sim. A minha, olha é uma pessoa que eu admiro muito é um imigrante em Portugal que é o chefe de cozinha Lubomir Stanisic. Eu adoraria que ele viesse experimentar um treino conosco. É uma pessoa que tem valores importantes e acho que trouxe muita coisa nova para Portugal. Boa. E tu Francisco? Eu gostava do Federico Varandas. Sério? Eu achei que ele ia falar o Cristiano Ronaldo mas não. O Varanda? Sério? Sim. O Luís Filipe Vieira já treinou conosco. E eu acho que por essa razão até acho que era interessante o Federico Varandas treinar. E depois ele vai levar ao Pinta Costa. O Pinta Costa também. O Pinta Costa também. O Pinta Costa também. Também temos planos para séniores portanto é possível. Sim. Muito bem. Olha, muito obrigado por terem vindo. É interessante falarmos sobre estas coisinhas. Nós acabamos por aqui esta semana para a semana estamos de volta. Fica o desafio para quem está a ouvir de experimentar um treino de eletroestimulação. Muito bem. É a F1 Training que se não está aí está mesmo quase e contamos com vocês para a próxima semana. Obrigada. Obrigado. 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 Obrigado.